Peguei um voo de Brasília e fui até Manaus para conhecer os postos fortes. Quando eu cheguei lá, me surpreendi. Nem parecia que eu estava no posto. Quer ver o que eu vi? Quer aplicar no seu posto? Então fica comigo até o final desse vídeo. Quando eu cheguei na sede que eu entrei, nem parecia que eu estava no posto. O local de convivência dos frentistas não era bem um local. Parecia que eu estava num restaurante. A gente tinha uma mesa tudo muito limpo e organizado. Os armários eram um tipo de armário de locação. Eu escolheria um número, utilizaria e ao final do dia eu deixaria esse armário vazio. Isso vai facilitar a organização e vai evitar que esse armário vide um depósito. A gente também tinha um bebedouro com água geladinha. Mas além disso, todos os funcionários têm acesso a um café da manhã. E claro, 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 eu aproveitei para tomar café da manhã no posto. E não era só na sede não. No outro posto que eu fui, tinha o mesmo café da manhã. Café da manhã com pão, leite e café. A gente pode imaginar como seria a copa de um posto. E aí a gente chega, geladeira, bebedou com água geladinha, água esperando. Eles têm um micro-ondas, um fogão, um gás. Olha a organização. E claro, né? Eu tive que tomar café da manhã. Olha o pãozinho que eu comi. Assim, o colaborador se sente bem cuidado e, consequentemente, vai tratar bem o cliente. E para que todo grupo fique homogêneo e não precise se deslocar, por exemplo, para fazer um treinamento, eles têm uma sala de treinamentos climatizada, com cadeiras confortáveis, equipamentos de áudio. Nem parece que eu estou num posto, né? Geralmente, não é a realidade de outras redes. Isso faz com que posto forte seja forte. Como eles tratam o cliente interno, vão refletir diretamente como o cliente externo é tratado. E aí a gente tem uma área aqui também de acesso restrito aos funcionários com geladeira, uma piazinha para a gente poder fazer as refeições, micro-ondas. A gente tem um fogão aqui, bebedouro e a mesinha. Então, todo ambiente é pensado em atender bem o cliente interno, para que ele possa atender melhor ainda o cliente externo. Com ar-condicionado, é claro, né? Mas a organização limpeza não é apenas no ambiente onde há a convivência dos colaboradores. Pista sempre limpa e organizada. E eles ofertam para o cliente bombom, que é uma balinha, cafezinho e água. E eu fiquei curiosa para saber se o armário, onde eles guardam as balinhas, são organizados. Quando eu abri, eu me deparei com um ambiente limpíssimo. Isso vai influenciar e vai impactar também na organização. O mesmo acontece no caixa, nenhum fio solto, tudo organizado, tudo limpo. E o que faz com que essa cultura de organização e limpeza esteja em todos os ambientes. Independente do forte que eu estivesse, forte 1, 2, 3 ou 4, a organização, a limpeza era a mesma. Isso é impactado por quem? Por quem? Por quem? Por quem? Pelo gerente. Eu falo que o frentista é reflexo do gerente, que é espelho do revendedor. Tudo começa da revenda, a cultura que ele quer implantar. Os diretores, Xênia e Gilberto, sempre trazem a organização. No escritório deles, todo o escritório fica clean. Após terminar o trabalho, tudo é guardado, trazendo um ambiente limpo e agradável. E aí você vai para o posto, você entra na sala do gerente, também a mesma organização. O mural fica por conta do gerente, que todas as vezes que eles têm um evento, eles vão colocar no mural o evento que aconteceu e algumas programações. Eu cheguei no dia do jogo da Copa do Mundo. É, a nossa seleção ia jogar. E eu cheguei para assistir o jogo, mas eu estava uniformizada do Brasil. E toda a equipe, ela estava uniformizada. Com uma camisa do grupo forte verde e amarelo e alguns adereços, chapéu, boné. O que fazia um toque especial para aquele cliente que ia avastecir no dia do jogo da nossa seleção. Mas como eu não estava vestida, eu logo fui surpreendida. Sabe por quê? Eles me entregaram um uniforme do Brasil e um chapéu que eu utilizei durante o jogo para celebrar a nossa vitória. Eu acho que eu fui pé quente, né? Deveria ter ficado lá para assistir os outros jogos e o Brasil ganhar a Copa. Mas não foi o que aconteceu, né? Tinha que voltar para Brasília. Você fica se perguntando, e o banheiro de frentista? Eu sempre que vou no posto, eu olho o banheiro do cliente e vou para o banheiro do frentista. Mas o banheiro nem parecia o banheiro. Parecia que eu estava no meu hotel. Chuveiro quentinho e nem precisava de chuveiro quentinho, né? Porque lá faz um calor. Banheiro de funcionário, ó. O trem, interruptor, chuveiro. Olha o luz. Aí a gente sai no banheiro masculino, ó. Vem para o banheiro feminino. Olha só. Você pensa que você está no banheiro de um poço, né? Mas sim, você está no banheiro de um poço. Chuveiro, vaso sanitário, tampa, sabonete, papel. Em todos os fortes que eu fui, nos quatro, apresentavam a mesma qualidade. Tem um deles que vai ser reformado, que vai ter uma cozinha melhor. Mas não ficava para trás, não, na organização. Os fortes são fortes porque eles implantam uma cultura forte. Por onde eu passei, eu vi organização, limpeza, metodologia e boas práticas. O que mais me chamou a atenção foi o local onde ficam as placas de identificação do posto. Todas alinhadas. Você olhava aquilo lá e ficava se perguntando. Tudo foi pensado. Por isso que eu falo, que vem da diretoria para o gerente e para o frentista. Assim fica fácil ter uma cultura. E todo esse cuidado que eles tiveram comigo, de me dar uma blusa da seleção, né? Mostrando o brasão da nossa seleção. Eles têm com os colaboradores. Só que no outro dia, eu fui abastecer. Eu fui para a pista de abastecimento. Senti a energia dos funcionários e do cliente que estava ali abastecendo. E eles me deram um uniforme. Quando eles abriram o armário, tinha vários uniformes de todos os tamanhos. O que isso quer dizer? Preparação. Um processo para tratar bem o cliente. Ninguém ia para o posto, para a pista, de qualquer jeito. E eu não fui de qualquer jeito, né? Eu fui com o uniforme do posto forte. E esse uniforme ficou de recordação para mim. Não uma recordação só das memórias daquilo que eu vi ali também. Mas de uma marca registrada que eu quero levar. De quem é referência? Quer ver as cenas dos próximos capítulos? Quando eu vou novamente para Manaus? E o que a gente vai conseguir implementar? Não é porque a gente está num jogo que está ganhando que a gente não tem oportunidade de melhoria. Vem comigo. Eu te vejo no próximo Abastecendo no seu posto. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Está vendo a roupa? Eu ganhei deles. Olha, não é bonito? Não é bonito? Não é bonito? Não é bonito? Gostou? Gostou? Presentinho, viu? Do Grupo Forte. Grupo Forte! 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 Grupo Forte!